E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui ó, 2 litros de leite que eu comprei, certo? Eu deixei reservado, a gente sempre compra leite assim, direto da roça, certo? E esse daqui eu deixei reservado na geladeira pra ali fazer um requeijão, certo? Ela faz um requeijão aqui muito bom e a gente passa esse requeijão numa torrada, num pão, no macarrão E eu digo pra vocês, é bem melhor que o requeijão de mercado, é mais saudável que o requeijão de mercado E eu gosto muito, a gurizada gosta e todo mundo gosta Então a gente vai tá preparando ele aqui agora, certo? A gente espera ele coalhar, ficou na geladeira até coalhar, certo? Então ele já tá coalhado, a gente vai ferver, por que a gente ferve, Aline? Porque aí ele vai, tipo, o soro fica em cima e o que a gente vai precisar pro requeijão vai ficar embaixo Então a gente retira todo o soro, o soro a gente não utiliza A gente vai aproveitar somente a massa, a gente vai mostrar pra vocês agora, colocar pra ferver E aí a gente vai tá mostrando aí pra vocês Então a gente vai fazer aqui, ó, são 2 litros de leite O rendimento, o rendimento eu acho que não é muito, mas o sabor, minha gente E se você fosse tá comprando no mercado, sairia muito mais caro, certo? Mas mesmo assim, bora lá pra vocês verem como é que vai ser aí o processo Muito fácil e muito simples de fazer Requeijão caseiro Ó, nesse exato momento a gente vai colocar ele pra ferver, certo? Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo pra não ficar muito comprido Assim que estiver fervendo eu mostro pra vocês Ó, pessoal, já esquentou o suficiente, vocês verem aí, ó, que o soro Ó, tá vendo? Então assim, não precisa ferver de verdade não Só esquentar aqui já dá pra... Pra vocês observarem Além do que você vai retirar agora já pra gente... Vou retirar e passar na peneira pra ficar só o soro embaixo Pronto, bora lá Pronto aí, ó Retirando a massa, certo? Vocês vão acompanhando aí Vocês vão vendo que o rendimento é pouco Dá muito soro A massa é pouco, mas vale a pena Porque nessa garrafa de leite eu pago 6 reais Certo? Uma garrafa de 2 litros eu pago 6 reais Quanto é um copinho de requeijão hoje? Daí na sua cidade? Coloca aí nos comentários Tá saindo a 3 reais o litro de leite, no caso, pra mim Leite puro Bateu aí, caiu um mosquitinho dentro, ó De noite, aí por conta da lâmpada Vai dando muito soro Deixa ele escorrer bastante aí Vai deixar aqui escorrendo, certo? Daqui a pouco a gente mostra pra vocês Ó, pessoal, o rendimento foi esse aí, certo? A Lene vai colocar agora no liquidificador, é isso, Lene? É Ó, tá, soro rendeu bastante, viu? O soro eu vou deixar... Todo dia eu vou dar um copo pro cachorro do soro Eu vou espremer pra ficar um requeijão bem grosso Ela ainda espreme mais pra ficar o requeijão bem grosso Bem consistente O certo é passar num paninho limpo, se tiver Quem quiser me dar um coador daquele que é um pano, eu aceito Ó, e o gato tá ali dizendo que aceita também O Nico Aqui? Sai bastante, ó Aham É, no pano não ia passar Na peneira passa Ainda massa Quando você espreme passa massa Então tá aí, ó Lembrando que aqui também dá pra fazer queijo Desse jeito que tá aqui É Ó, gente, vocês vão ver como é simples Só pegar o leite cortado, certo? Vocês podem cortar o leite com vinagre Vocês podem cortar o leite com limão, né? Ou então pode deixar ele cortar naturalmente como eu deixo Eu compro, coloco a garrafa na geladeira E esqueço, deixo lá Até eu ir lá e olhar e ver que ele tá cortado Aí eu pego um biquinho Ó, mostra aqui Ó o tanto, gente, ó De margarina De margarina, certo? Muito pouca quantidade de margarina que a Aline usa Dez tantinhos Certo? Só um biquinho de colher Não dá nem meia colher completa de sopa E sal Sal Geralmente só a quantidade de sal Ó, uma pitada de sal Nada mais que isso Uma pitada de sal É o que ela coloca ali Ó, vai só Passar, batendo aqui Ela vai mexer com a espátula Ela vai mexer com a espátula ali Pra vocês verem, certo? Pera aí Tá com problema, gente Esse liquidificador Ele tem uma trava de segurança E tá quebrada ali A parte do copo Que encaixa na trava Pra baixar Aí eu vou ter que trocar o copo Também Vou falar a verdade pra vocês Eu acho que já tem uns 6 anos Ou mais Que eu tenho esse liquidificador aqui Já foi concluído, certo? A gente vai colocar aqui Nesse tupperware agora Aí vocês aproveitam Muito bonita a massa Aí ó Requeijão Caseiro Vocês podem fazer em casa Vocês não vão se arrepender Se você gosta de requeijão Eu garanto Faça e deixe aí nos comentários O que vocês acharam dessa receita, certo? Leite Menos de meia colher de margarina E uma pitada de sal, gente Uma pitada de sal, certo? Só bater no liquidificador, certo? Vocês viram aí O leite coalhado A gente separou o soro O soro a gente dispensou Certo? Dura bastante tempo na geladeira Isso Também Vou colocar aqui numa bolacha recheada Só pra vocês verem Eu garanto a vocês Que é uma delícia Pena Que o rendimento é muito pouco Certo? Mas assim É um adivinho diferencial Pra você não estar consumindo margarina Como a gente vê Vai bem pouquinho margarina Quem quer Nem precisa colocar Coloca mais É pra dar assim Uma corzinha Meio amarelada Nem pelo Pode fazer sim a margarina Pode Também Pronto Quem quiser, gente Pode fazer sim a margarina Eu tô evitando margarina Certo? Deixar ali De terminar aqui Eu vou pegar ali Uma bolacha ali Recheada Pra mostrar pra vocês Pronto Vou mostrar aqui pra vocês Olha Gente Isso Eu não vou dizer que é divino Porque Divino é Deus Mas É perfeito Muito bom Tá aí Show de bola Esse é meu Uma delícia Façam E deixem no comentário Certo? O que que vocês acharam Dessa receita Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado E fiquem todos com Deus Eu vou dar Para que vocês tenham gostado Obrigado.